Se deu certo pra vocês, você acha que pode dar certo pra todo mundo? Exatamente, só você ter persistência, não tem outra. É só você querer ir atrás, coloca na sua cabeça que você já conquistou. Uma coisa que o povo fala sobre lei da atração, você curte lei da atração? O povo acha que é mentira, mas olha a minha história, tá ligado? Você lê o livro? O livro, The Secret, eu até indico pra vocês. Eu vendi a passada na bolinha. Coloca aí, o filme é segredo. Na internet tem o documentário também no YouTube, vê aí que eu também já vi. O livro também é muito top. É legal, isso é dica, porque abriu sua visão completamente. Exatamente, isso foi um dos pontos, porque lá na Paulista, meio que eu já sabia tudo o que ia acontecer, já tinha na minha cabeça. Doido, velho. Tudo que eu conquistei hoje, tipo, esse iPhone quando... Não, não era esse, era o 11, o da moda lá. Todo mundo queria. Eu já tinha lá numa listinha, eu fiz um papel lá e escrevi todas as minhas metas. Tipo, mil vendas num dia, fazer mil reais líquido num dia. Aí você vai riscando, sei lá o que, outro mundo. Que doido, velho. Sim, galera, bota em prática, porque dá certo. Não é o primeiro que fala isso aqui, não. A gente gravou com o Thiago Finch essa semana, mais de três horas de conteúdo, ele falou isso, mesma coisa. Leia esses livros e coloque em prática, faça o projeto de vida, visualiza. Você tem que visualizar, você tem que imaginar como se você já tivesse. Você tem que, na sua cabeça, você tem que entender. Não, eu já tenho aquilo, eu só estou buscando. Então, o seu diferencial, para você dar certo, você acha que foi isso, então? Lei da Atração? Ah, também foi... Passou a persistência, é lógico, mas tem que fazer isso também, né, cara? Lei da Atração é o que move tudo. Você pode tudo o que você quiser, só basta você acreditar com vontade naquilo. Entendi. Mas voltando um pouco nos produtos. Eu, querem começar no Dropshipping. Exatamente. Onde eu vou começar? Dropshipping? Eu quero começar hoje, eu quero escolher um produto hoje e amanhã já está rodando. O que eu tenho que fazer? Primeiramente, você tem que buscar conhecimento. Hoje, ainda mais, por conta que tem muito player entrando no mercado. Então, você tem que buscar conhecimento. Onde eu busco conhecimento, então? Ah, aí você tem que comprar mentoria, curso de quem realmente... Não, mas o cara que está vendo não tem dinheiro para comprar mentoria. Em algum lugar, se você aprendeu na Torre... Não tem dinheiro, vende a paçoca na Paulista, como assim não tem dinheiro? Você tem que ir atrás. Se virar. No YouTube, o que você recomenda no YouTube? Tem alguma coisa lá? No YouTube? Tem? Tem sim conteúdos no YouTube. Dá para aprender pelo YouTube ali? Tem, sim. Tem como você aprender. Só que hoje, que nem eu falei, isso foi o que fez com que eu... Meio que demorasse mais. No YouTube, você vai precisar dropshipping. Vai aparecer mil conteúdos. Várias pessoas falando uma coisa, outra pessoa falando isso, outra isso. E você vai... É uma... É uma interpecente. Você acha que para a galera que tem que comprar um curso e daquele curso, ela... Não, não vou falar que não tem como você não ter resultado sem um curso. Porque você deu sem curso, pô. Exatamente. Só que a barreira... Não é a barreira de entrada, mas a sua linha de aprendizado demora mais. Não é para a gente ajudar a galera. Vamos lá. O YouTube para buscar conhecimento. Exatamente. Para poder buscar o produto. Que site que você usa? Você usa com site, né? Não é possível que você vai... Para buscar produto? Tem... É para abrir o jogo, hein, menino? Eu estou abrindo o jogo aqui para vocês. Tem o Edminer. Edminer? Edminer. E o que eu falei dessa estratégia é o Edspy. Só que o Edspy, ele é um... Ele é uma plataforma que ela é paga. Só que tem um hackzinho que tem com você... Já que falta a galera. Esse hackzinho aí é um cuponzinho que eu vou deixar lá no meu Instagram. Então, está vendo isso? Já vai para o meu Instagram. E tem lá, tem uns três cupons que tem como você colocar lá e ganhar mil visualizações de produtos grátis. Então, você tem mil produtos... Mil anúncios lá que você olha que são de graça. Vamos lá. Segue ele. Já deixa o cuponzinho para a galera usar. Eu poderia escolher um produto lá. Quando você soltar, eu já vou lá e coloco o cuponzinho. O que mais dá para fazer aí para poder dar certo? No dropshipping? É. O que mais? Tem mais estratégia por trás aí. Tem várias estratégias. Você... Acho que você está usando o que está dando certo. Mas tem várias. Tem de produto. De produto. Eu acho que o mais importante é o produto, né? Sim, essa estratégia de você buscar produtos gringos, se diferenciar. E uma coisa que a rapaziada fica muito presa é, ah, eu quero achar um produto. Mas sempre que você... Entra no AliExpress lá, olha um produto e você pensa na oferta dele. Você tem que ter... O que vende na realidade não é o produto em si, e sim a oferta. Ah, o copo, né? Exatamente. Então, legal. Você achar produtos gringos lá, você vendia bem. Mas você está falando que não é o produto? Não. Aquele produto já tinha tudo uma oferta por trás, entendeu? Então, você acha um produto, você tem que pensar como que eu posso vender aquilo? Eu posso colocar... Compre um leve dois, eu posso colocar... Entendeu? Você tem que pensar na oferta, você tem que preparar todo aquele produto. Por exemplo, falando um pouco de copo, né? O que você falou que muda é a copo. Onde eu consigo estudar sobre copo? Tem algum livro que você leu? Algum vídeo que você viu? Onde você... Eu aprendi tudo na prática. No dia a dia, né? Exatamente. Eu gastei... Eu vendi a paçoca e ia investindo, ia testando. É, só você ter criado aquele papelzinho, né? Quero ser empreendedor e tudo. Então, eu acho que um dos segredos por cada acesso com o Dropship é um bom produto, uma boa cópia atrelada àquele produto. Exatamente. É um dos pontos. Tem vários pontos que tem sobre o Dropship. Vai falando pra galera isso. Porque a gente tá falando isso aqui porque os vídeos anteriores a galera tem muita dúvida. Muita dúvida. Você lembra as principais dúvidas? Sites, pra poder ajudar, você já falou alguns. É como saber o momento certo de escalar um produto. o momento certo. Quando o produto tá dando retorno sobre investimento ali, você tem que ir testando. Então, você vai colocando lá o produto tá bom, você vai escalando ele. E assim que você... É, você vai escalando ele. Não tem muita... Não tem muita... É, sobre escala, você colocou um produto ali. Tá dando retorno sobre investimento. Tá bom, você vai aplicando mais dinheiro com outras estratégias. Eu vi também, isso é recente. Com qual valor que eu devo começar ali a fazer os anúncios? Quanto você tem pra investir? É, o valor que você acha ideal pra começar. Eu acho legal hoje em dia de mil a mil e duzentos. Por dia ou por mês, hein? Pra investir num produto. Num produto, você gasta ali em torno de de duzentos a trezentos reais. Tem algumas formas de você... Mas você fala por dia? Em cima do produto? Diária? Por dia, mas aí você vai analisando as métricas. Um jeito de você gastar pouco no dropshipping pra validar um produto é você... Primeiro você coloca lá campanha de video view. Aí você vê lá os produtos... Você vê lá as métricas e depois você faz um look alike. Então você pega as pessoas que visuam de cinquenta a noventa e cinco por cento e você faz você faz um look alike. Então você pega essas pessoas e manda o anúncio de novo pra elas só que com intenção de compra. Aí essas pessoas elas vão comprar, entendeu? Você consegue testar um produto de uma forma que gaste menos dinheiro. Como é que é o primeiro? Tem que fazer como? de review, público aberto? Video view. Você faz uma campanha de video view, coloca lá e pega lá, deixa um dia lá. Pode gastar uns cinquenta reais que vai gastar, vai pegar bastante pessoa. Porque de video view geralmente você consegue alcançar um público grande. De cinquenta, setenta reais é uma estratégia que é boa pra você testar produto com pouco dinheiro. Eu já testo gastando muito mais. Hoje você tá vendendo quanto por dia lá? Vendendo por dia? É, te expondo. Depende de quando eu tô escalado. hoje agora acho que umas novecentas mil vendas por dia. Novecentas mil vendas por dia? Não, novecentas a mil vendas por dia hoje. Não é venda, hein, cara? Três minutos se você for olhar bem aí é um produto que você tá vendendo, hein? Qual o produto desse produto aí? Oi? Conta pra galera um produto aí, pessoal. Ixi, aí não dá pra falar, né? Porque ninguém fala, né, velho? Não dá pra falar. Ninguém pode falar. Não pode de jeito nenhum. Dá uma dica, então, um produto pra galera que você acha que você não trabalhou mas que a galera pode trabalhar. Fala um, hein. Não, não é assim, cara. Tem que testar, velho. É impossível. Não é... Se fosse assim tava fácil. Qual que é? Vende tal produto. Vende tal produto. Ó, tem um que é bom. O Fernando me deu ideia que é um negócio de Pandora, não é, Fernando? Oceano Pandora. Oceano Pandora é bom pra vender. Oceano Pandora? É. Tem um rastreador aí pra você colocar em manhã casado aí e um homem casado também um rastreadorzinho. É bom de vender. Aí tem que trabalhar em oferta boa, hein? De oferta boa. Tem um cinto de correção de postura também que vende bem. Esse daí já vendeu bastante cinto de corretor postura. É meio que um produto saturado. Você pode tentar uma outra oferta. Só que produto que já vendeu muito, muito, é difícil de você voltar a vender, entendeu? Você acha muito difícil? Corretor postural foi um produto que vendeu muito lá no começo. Então você tentar vender ele é a coisa que todo mundo já viu. Você tem que vir com uma oferta muito forte. Quando você fala oferta, é cópia brutal ali. É, uma cópia. Fazer uma oferta de ah, você vai comprar um, vai receber dois. Eu até testei corretor postural esses tempos atrás, só que, que nem eu falei, é um produto que já vendeu muito. Não, não vale a pena você investir. E tem, a gente, eu também notei também alguns comentários com relação a ah, o dropship é falcatrua, o pessoal falou, que vocês não pagam imposto e tudo. Explica essa parte aí. Todo o valor que você faturou, você está pagando imposto certinho? Exatamente. Tudo que você fatura você tem que pagar imposto. O povo fala que é falcatrua porque geralmente as pessoas começam no CPF, não começam no CNPJ. Mas depois que você faturar, você abre um CNPJ e paga o seu imposto. Não tem essa de... Tudo seu então o que você está faturando hoje está indo no nosso emprego. Tudo paga imposto. Está pagando imposto. Todo mundo tem que fazer isso. Exatamente. É uma empresa como qualquer outra, você tem que pagar imposto. E o mercado, está saturado? Ou dá para iniciar? Está difícil? Como é que está o mercado? Fala para a galera aí. Dá para ganhar muito dinheiro ainda. Estados Unidos está há cinco anos na nossa frente e tem gente que ganha muito dinheiro lá. Cinco anos na nossa frente? O que satura são as ofertas que nem eu falei. O que satura é o jeito que a pessoa vende. Mas dropshipping é apenas um modelo de logística, é um e-commerce. Então é a mesma coisa que você falar que a Magazine Luiza vai parar de vender, está vendendo muito. Não, cara. É só um modelo de logística. Não tem como saturar. Entendi. E outras dicas então para o pessoal que você está usando recente. Vai falando mais coisas aí sim. Mais dicas, mais dicas. Será que eu solto assim? Tem que soltar. Tem que ajudar o povo. Então, uma coisa que eu acho muito da hora que o povo não fala é sobre Facebook Ads mesmo. O que tem no Facebook Ads lá? Uma coisa que eu faço é público aberto. O povo sempre pensa qual é o interesse? Qual é o interesse? Será que eu vou vender esse produto aqui? Sei lá. Vou colocar interesse de tal, eu não sei qual é o interesse de colocar. Mas, na real, o algoritmo do Facebook é muito mais inteligente do que todos nós. Então, uma coisa que o povo não trabalha e que eu indico é vender no público aberto. Uma coisa que eu testo, o produto, sempre no público aberto. Então, eu não costumo ficar colocando interesse. Porque o Facebook, ele vai achar a pessoa que você quer que alcance. Ele quer gastar seu dinheiro e tem que te ajudar também. Então, você coloca no público aberto, o Facebook é inteligente, ele vai achar as pessoas que vão comprar o nosso produto. Então, dica boa pro pessoal? Você coloca lá, faz uma campanha. O povo não é uma receita de bolo. Eu não posso falar, ó, você vai fazer isso e vai dar certo. Então, uma coisa que eu costumo fazer é testar, agora que a rapaziada tá começando agora, ela não vai testar com tanto dinheiro, né? Então, você pode começar lá com uma campanha de... Uma campanha, quatro congões de anúncio aberto e um anúncio. Nessa campanha, você vai colocar esses quatro congões de anúncio aberto e vai testar ali. Você não coloca interesse, você faz aberto. Pode ser que dê muito certo, né? Aí, isso tudo vai depender do seu produto, da sua copy, tem tudo uma linha ali. Outra coisa, você tá lendo algum livro? Você leu mais outros livros sobre isso ou não? Algum livro que ajuda a galera com relação à copy, essas coisas? Copy? Copy, eu não... Copy, que nem eu falei. Você falou dia a dia, né? Mas, algum livro que você tá lendo recente? Você não ainda lê livro, né, menino? Hoje só é e-book mesmo. É audiolivro, né, que fala? Audiolivro? Só audiolivro. Eu li recentemente um, qual que foi? Foi Seja Foda, é da hora. Do Caio Carneiro, isso aí, ó. É carneiro. Então, dica pra galera. Mas os livros que eu indico vocês ouvirem, ouvirem não. Não, eu também não gosto de ler, não, eu gosto de colocar tempo pra ouvir. É, mas eu acho que no começo é legal. O livro em si, ele tem bastante informação que eu acho legal. Porque o audiobook é um pouco resumido, então eu curto mesmo o livro, só que hoje em dia é audiobook. Tá sem tempo, né? Correria total, né? É, exatamente. Um livro que eu indico vocês lerem agora, no começo, que eu li, que mudou completamente a minha visão, o Mensight, que é uma coisa que vocês precisam mudar no começo. Porque tem muita, tipo, o povo quer começar, só que tudo que você for começar precisa de um preparo. Primeiro você precisa preparar a sua mente pra começar a empreender, começar a ter sucesso. Então, um dos livros que eu indico bastante é Os Segredos da Mente Milionária, esse é famoso. Esse é bom pra caramba, eu já li. Esse é famoso. E The Sacred, de Lei da Atração, exatamente. E tem mais um, que é As Artes, acho que As Artes da Guerra. As Artes da Guerra, isso é legal. As Artes da Guerra, é muito legal. Esses três livros... bota aí o editor aí pra galera entrar, pra galera anotar isso aí. Três livros que eu indico bastante. Vai mudar muito a sua forma de pensar. Que as pessoas, elas querem entrar, só que muitas vezes elas têm a cabeça ali muito moldada pelos familiares, por uma linha de família. Porque o povo sempre fala, ah, você... Tem muitas palavras que te sabotam. Que nem, ah, a gente é pobre, a gente nasceu pobre, eu não tenho dinheiro pra isso, eu não tenho dinheiro pra aquilo. Crença limitante. Crença limitante, só que na realidade você não é pobre, você tá pobre. Eu não tava pobre quando eu vendia, eu não era pobre quando eu vendia a paçó. Eu tava sem dinheiro. Não, eu estava pobre. Então, são essas pequenas palavrinhas que você fala que bloqueia a sua mente de ter sucesso, bloqueia você de ter sucesso. Porque você coloca isso na sua cabeça e isso te interfere, entendeu? Aí, galera, anota essas coisas, coloca em prática. Você viu, mudou totalmente a cabeça dele. Com quantos anos? 18 anos. 18 anos. Sua vida mudou completamente. Em quanto tempo deu? Com 16 anos eu estourou meu primeiro produto. Com 17 eu comecei a ganhar bastante dinheiro e com 18 agora que eu tô continuando. Você fez 18 há quanto tempo já? Quantos anos eu tenho 18? Você fez 18 há quanto tempo? Eu fiz em abril, dia 27 de abril. Mas foi agora, pô. Foi agora. Tem nem cinco meses não, hein? Novinho, pô. Que isso, hein, cara. Parabéns, hein? Tão novo, já estourado, hein? Agora, com outra coisa. Eu quero saber isso aqui, ó. Se você fosse dar um conselho pra você quando você começou, hoje, vamos supor que você pudesse ligar pra você mesmo, quando você começou lá. O que você ia falar pra você? Um conselho que eu ia falar pra mim? É. Você que tava começando lá? Quando você tava não se tava vendendo paçoca? Quando eu tava vendendo paçoca, eu acho que é um pouquinho antes. Quando eu tava vendendo paçoca, eu já tinha muito claro na minha vida tudo o que eu ia fazer. Você tava mais fodido, então. É, eu precisava passar por tudo aquilo. Porque às vezes você fala, ah, eu quero dar um conselho pra mim do passado. Só que você precisa passar por tudo aquilo. Porque eu, se eu for dar um conselho pra mim, eu daria. Você daria? Se eu pudesse ligar pra minha marca cinco anos atrás, eu ia falar, compra Bitcoin, tá zoando? Compra Bitcoin, Magazine Luiza. Tô brincando. Não, eu ia estudar mais. Meu conselho eu diria o quê? Ler mais livro, mais audiobook e estudar na internet. Eu ia dar esse conselho pra mim. Sério? Eu acho que eu estudei menos, um pouco. Hoje eu estudo uma hora por dia, mas eu ia estudar muito mais se eu pudesse dar esse conselho pra mim, entendeu? Entendi. No seu caso também, você ia estudar mais? O que você ia falar pra você? Eu acho que talvez não ligar tanto pra opinião dos outros. Uma coisa que eu ficava pensando, tipo... Ah, os... Exatamente. Caramba, o que os outros vão pensar, tal. Eu vou vender paçoca, tal. Que nem quando eu vendia paçoca, eu via muitas pessoas com cara de... Cara... Meio que ficavam me encarando com cara feia, tipo... Nossa, será que eu tô fazendo certo? Tanto é que teve uma vez que eu tava vendendo paçoca e já tinha terminado o dia. Eu tinha ganhado uns ali uns 150 reais no bolso. Não, eram 145 no bolso ali, mais ou menos. E eu ia no Starbucks comprar uma água. E quando eu entrei lá dentro, tipo, o cara meio que falou não, você não vai entrar aqui não. E tipo, me tirou, me expulsou de lá. Tipo, eu tava com dinheiro pra comprar uma água e foi uma coisa que mexeu muito comigo e, porra, isso foi foda. Eu acho que... Abalou você pra caralho, né? E eu acho engraçado porque depois que eu passei por tudo isso, eu até comprei a ação da Starbucks só pra botar na minha cabeça, ó. Passei por isso, mas agora eu consegui. Que doido, viado. Porra, doido demais isso aí, velho. Comprou a ação da Starbucks só de raiva, né? Só de raiva. Comprei só de raiva. Sei, galera. Use isso como motivação, hein. Quando você for humilhado, foda-se pra opinião dos outros, use com motivação, vai pra cima, não para não que... Até porque quando você conseguir, o povo que te humilhou vai bater palma, vai falar, nossa, não. É porque é assim, né? Eu confiava em você, eu acreditava em você. É porque depois, quando você tá batalhando, é uma coisa, né? Depois que dá certo, você tá a pinha na coça. Pô, eu acreditei em você, hein, deu certo, hein? Porra nenhuma. Negro só fica querendo ajudar, que é bom nada. Uma outra coisa também, a sua família te apoiou sempre? Então, eu... Eu ficava meio assim, porque família sabe como é que é, né? Não, a minha família sempre me apoiou. Eu nunca fui de sair contando o que eu queria fazer, nunca falei de dropshipping, nem o que eu ia fazer. Eu sempre fazia as coisas... Eu só fazia, eu não saía contando. O único que eu sabia era a minha mãe, meu irmão, mas o resto da família não... Eu geralmente fazia as coisas depois o povo descobria. Tanto é que eu comecei a ganhar bastante dinheiro e o povo só foi descobrir quase agora uma parte da minha família, tá ligado? Nossa, mas você tá ganhando dinheiro? Como assim? iPhone vindo de 10 mil reais.